Olá meu irmão, minha irmã, Deus tem uma bênção especial para você hoje. Se você acredita em sua vitória, digite amém nos comentários. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma mensagem de Deus, que pode mudar suas vidas para sempre. Às vezes podemos nos sentir perdidos, desesperados e sem esperança. No entanto, Deus está sempre conosco, mesmo nos momentos mais difíceis. Ele nos guia, nos protege e nos dá força para superar o desafio da vida. A mensagem que quero compartilhar com vocês, hoje, são sobre a importância de confiar em Deus, em todos os momentos de nossas vidas. Em Provérbio, no capítulo 3, no versículo 5 e 6, está escrito, Esta é uma das passagens mais importantes da Bíblia, pois nos ensina a confiar em Deus, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo em nossas vidas. Muitas vezes, quando enfrentamos problemas e dificuldades, podemos tentar resolver tudo por conta própria. No entanto, Deus nos convida a confiar nele e entregar nossos problemas em suas mãos. Quando colocamos nossa fé e confiança em Deus, Ele nos ajuda a encontrar uma solução para nossos problemas e nos mostram o caminho certo a seguir. Além disso, quando confiamos em Deus, experimentamos a paz que excede todo entendimento. Em Filipenses 4, no versículo 7, está escrito, Essa paz nos dá a certeza de que Deus está no controle e de que Ele está trabalhando em nossas vidas para o nosso bem. Queridos amigos, a mensagem que quero deixar com vocês hoje é que Deus está sempre conosco e que devemos confiar nele em todos os momentos de nossas vidas. Quando colocamos nossa fé e confiança em Deus, Ele nos guia, nos protege e nos dá força para superar o desafio da vida. Então, não importa o que você esteja enfrentando agora, entregue seus problemas a Deus e confie que Ele está trabalhando em sua vida para o seu bem. Lembre-se dessa frase inspiradora, confie em Deus em todo o tempo, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que Deus abençoe a todos vocês. Vamos juntos orar essa poderosa oração? Clamamos a Ti, ó Deus, neste momento, para que possamos sentir a Sua presença, a Sua paz em nossos corações. Sabemos em que em meias dificuldades e tribulações, é fácil perder a esperança e sentir perdido. Mas confiamos em Ti, sabendo que o Senhor sempre está conosco. Pedimos que a Sua luz brilhasse em nossas vidas e ilumine os caminhos que devemos seguir. Ajuda a nós a confiar em Ti, em todos os momentos, pois sabemos que Tu és o caminho, a verdade e a vida. Senhor, sabe que não estamos sozinhos em nossas lutas e que o Senhor está sempre presente para nos guiar e nos fortalecer. Pedimos que a Sua presença nos enchesse de coragem e nos ajude a superar os obstáculos que surgirem em nossos caminhos. Confiamos em Ti, ó Deus, e pedimos que a Sua paz, que é sede de todo entendimento, guarde em nossos corações e mente em Cristo Jesus. Pedimos que essa paz interior nos dê essa força para enfrentar cada dia com confiança e esperança. Sabemos que o Senhor está sempre conosco. Pedimos que o Senhor nos guiasse em cada passo de nossa jornada e nos ajude a cumprir a Sua vontade em nossa vida. Dê-nos sabedoria e a força para tomar decisões certas e seguir o caminho que o Senhor prevenjou para nós. Ó Deus, pedimos que o Senhor nos ajudasse a confiar em Ti em todos os momentos e que Sua graça nos sustente em nossas fraquezas. Sabemos que somente em Ti encontraremos a força e a coragem para superar o desafio da vida. Pedimos que o Senhor abençoasse a todos que estão lendo esta oração e dê-lhe a paz e a esperança que vem somente de Ti. Ajude-nos a compartilhar a Sua mensagem de amor e esperança com aquele que nos rodeia, a ser um testemunho vivo de Sua graça. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Amém.